E polícia tenta localizar, vou dizer ladrão Lorena, polícia tenta localizar ladrão suspeito de furtar residências no Hugo Prado, gente, olha aí, esse aí é o ladrão esse caso, ali próximo a rodoviária, rapaz, a rodoviária Lucídio, né, Lucídio Portela esse ladrão fugiu, né, e ele fingiu estar bêbado aí, fingiu estar cheio da cruel pra poder despistar, rapaz, o que ele estava fazendo, ele estava atrás de residências vazias durante o feriado, a ideia desse ladrão era, ó, pegar aí os objetos, rapaz, desses locais as câmeras de segurança flagraram nele, tentando entrar em uma casa, empurrando um portão até agora ele não foi identificado, volta aí o vídeo aí desse ladrão aí, rapaz, que tá aterrorizando, ó aí, ó aí, isso aí é coisa ruim, isso aí é ladrão fino, rapaz, ladrão fino, tá aí aterrorizando as pessoas na região ali, ali é Vila da Paz, Hugo Prado, ali é tudo próximo, né, aquele local ali, próxima rodoviária estadual aqui de Teresina, rodoviária Lucídio Portela, então cuidado, ó, é ladrão, ainda não foi identificado não, viu gente, então cuidado aí, quando vocês saírem de casa, prestem muita atenção, não deixe sua casa sozinha, porque tem ladrão aí na área do Hugo Prado, então todo cuidado é pouco, e o bicho ainda quer ser Antônio Fagundes, né, ainda quer ser ator, fingindo tá bêbado, rapaz, né, a gente vê cada coisa nesse mundo.